E aí pessoal, eu tô aqui na Vila Lorena, mais um ponto de alagamento na rua, como é o nome mesmo da rua? É a primeira rua que eu fiz o vídeo ao vivo, o nome é o mesmo, depois eu deixo na descrição. E olha a situação, isso aqui vai quase, tá chegando na Salgado Filho esse alagamento aqui? Na Salgado Filho, na José Hauer? O alagamento tá daqui, da onde, próximo a creche, é uma creche ali em cima, né? Próximo da creche da Vila Lorena, até a José Hauer. Deixa eu trocar de câmera aqui pra mostrar pra vocês a situação. É mais um ponto de alagamento aqui, a minha moto tá aqui, ela não tá aguentando não, cara, ela tá morrendo toda hora. Mas ó, mais um ponto, o vizinho ali tentando limpar os banheiros, pra ver se a água vai. E segundo a vizinha, segundo a vizinha que tava aqui conversando comigo, disse que isso aqui tava pior. Isso aqui tava mais alto ainda agora, tá começando a baixar. Beleza, pessoal? Então fica mais esse registro aí. Pessoal que tiver foto, vídeo dos alagamentos, não deixe de mandar pra página no bairro beirado, porque a gente vai preparar uma matéria sobre isso, só sobre isso, beleza? Pra mostrar todos os pontos de alagamentos no bairro beirado. Então eu vou sair daqui e tô indo no sentido Vila São Paulo, que é o meu objetivo. Beleza? Até mais.